Eu acho que ele colocou a gente, assim, no lugar certo. Mas, assim, isso a gente não sabe por qual motivo. Eu sei. É a disputa que é mais feio. Para, mãe! Para com isso. Reflete, cara. Olha só essa proposta divina. O cara lá de cima, ele colocou uma sócia no meu caminho. Que? Para a gente trabalhar e prosperar. Prosperar sentada, palhaça, que tu não vai. Eu não quero você envolvida com essa mulher. Se você se envolver com essa mulher, Brint, a tua vida vai atrasar de um jeito. Ai, mãe! Que isso, cara? Que isso, cara? Ah, a tua sótica veio para o meu celular. Que agora que... Meu Deus, é bom vinha. Ele mandou uma foto, eu não entendi. É o filho do pará! Sério? Eu não quero nem ver, nem me mostra. Deixa que eu quero ver. Eu não me mostra. E daí, daí? Ué! Mas o moleque tem olho puxado! Como é que é? Ué, gente, isso significa o que, então? Significa que pará é corno, Igor. Ah, já sei, já sei. Esse filho aí é do zéu da pastelaria lá. Tu é corno. Não, agora eu fiquei bolado. Não, deixa que eu te desimole, então, amor. Eu sabia que você não ia me decepcionado assim. Ah! Ah! Maiko! Lindo! Maiko! Assim, diante dessas circunstâncias todas, porra, Maiko, me dá uma oportunidade de trabalhar no teu sarão fazendo sobrancelha. Jamais, querida! Jamais! Maiko! Ma... Ai! Mãe! Bom, você... O que é que custa você estar enfriando com a tua irmã? Jamais, querida! Jamais! Tá, mãe? Não vou dar. Maiko, desce teu troninho, hein? Que não é porque você é a primeira dama do morro que você não gosta de fazer isso. É, querido. Eu vou chamar ela pra fazer serena, cara. Priscila... Tá bom? Não fez por quê, dona Graça? Por que a Priscila tava precisando? Eu não... Eu vou chamar ela pra fazer... Ah! Bruna surfistinha de Débora Serco! Tá? Ah, não. Tô cansada. Vem mais. Vem 99. É isso. Cheira. Que viagem, mãe! Ô, doce! Para de jogar duro com a Brit. Deixa ela trabalhar lá no salão. Tá bom. Vou só porque, parasitinha. Você que tá pedindo, tá? Brity, tudo bem. Você pode ir trabalhar lá durante três meses como experiência. Tá, Marcos. Tá bom. Eu aceito. Eu achei que eu sou profissional, mas eu sou humilde. Eu aceito começar por baixo. Então, tá bom. Não, eu também. Eu sempre comecei de baixo, sabe? Eu também gosto de começar por baixo. Eu comecei de baixo da escada do trem de Suaperi. Ih, vou até sentar pra escutar essa história. Não, eu era... Nem não? Aham. Eu tinha 23 anos. Eu conheci o maquinista, o Haroldo. Ih. E aí ele falou, poxa, vamos fazer um filho. Ih. Eu falei, porra, tá muito de bobeira. Eu falei, eu tô com teu trem na minha plataforma. Aí ele fez... Tchipi-tac. 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 Ah.